A pessoa que é do vídeo lá, que está no canal Natal Calado Que eu filmei aí, todo mundo junto ali E ele está aqui pescando, olha que beleza E aqui também está o Erivaldo Oi Erivaldo, você é de onde? Fala bem alto aí Opa, somos lá de São Paulo, capital Ah, que beleza, veio você por aqui, olha Está gostando de Itapura? Ah, uma maravilha aí Olha aí, tomara que saia a sua voz aqui Porque elogio para Itapura é bom Aí mais um ali elogiando, olha onde tem gente lá no meio Aí ó, beleza O seu nome é mesmo? É, eu ia falar, mas depois eu falei não, talvez não é Presidente, ó, presidente da associação de moradores lá do bairro de Realengo É Realengo, você viu a foto do Realengo que eu pus no final do vídeo lá? Sim Aí ó, beleza Quanta gente aqui ó No meio da semana, vem para cá, vem curtir, olha lá a gente pescando Cheio, os cachorros, tudo aqui ó Pessoas de São Paulo, olha que maravilha, né? A gente fica contente de ver a turma aqui, né? Aí ó, olha que ave linda também, né? Ó, muito linda mesmo Aqui dali o Eli, ele vai mergulhar, vai nadar até a boia, ó Ali a boia, ó, ele vai nadar, ó Olha lá, tá indo O Eli ali, ó Tá vendo? Já vai dar uma moeda ali para ele ir mergulhando Ali, mais um junto com ele Ó, ali, ó Eles vão dar um mergulho, vai até lá na boia, ó Olha lá, já começou, ó Beleza? Aí, ó Olha Mergulhando mesmo, né? Muito bom, aí, ó O outro também, ó Beleza, aí, ó Muito bom mesmo É gostoso, né? Quem sabe fazer isso, né? Aqui eu estou contra o sol Aqui eu nem sei o que eu estou gravando Porque não dá para enxergar Olha aí, ó Tá indo É o Eli e o colega dele, né? Olha lá Eu tenho essas turmas aqui na frente Que estão na praia Mas eles estão nadando bem, olha lá Está indo lá naquela boia, olha lá Todo dia vem para cá gravar É, nadar Então fica assim, ó Não sei onde eles estão indo, ó Está indo nadando aí Eu não sei aonde é Acho que eu estou focalizando Não tenho certeza Porque o sol está atrapalhando Aí, ó E vem um barco de lá para cá Vai passar por cima deles, ó Está vendo? Não sei se eu estou focalizando o barco também Aí, ó Passou bem pertinho deles A pessoa de São Paulo Vem pescar aqui, né? Quais dias você está aqui? Quatro dias Quatro dias Que lugar de São Paulo você mora? Região do Butantão, né? Ah, ali é bom, né? Vem visitar o Aposto Tavares Ah, que bom, que bom E gosta daqui? Gosto Vem sempre aqui? Vem, já faz uns 10, uns 12 anos Seu nome é como? Célio Ah, Célio Você não tinha falado então E do outro ali que veio Américo? Roberto Ah, Roberto Beleza Isso aí Você foi pescar do Paranazão? Paranazão Ah Depois aqui não tinha tempo Pegou algum grande? Pegou um pouco Ah, é? Beleza Obrigado Mesmo, né? Eu tinha que se pescar Olha E achou até um piste Homem para pegar Achou até um morto aqui na birada Beleza Você mora aqui mesmo, né? Olha lá Uma mulher lá pegando Ela pegou lá já, ó Acabou de pôr na sacola Olha Está contra o sol Mas está bonito Olha aí, ó Muito bonito Seu nome é como? Roberto Charles Robert Olha aí, ó Você mora aqui mesmo, né? Mora aqui mesmo Beleza Entra no Gulê Entra no Gulê Ah, sim Vou entrar Estou dando para todo lado aqui, ó Ó Beleza? A chuva vem lá O pé de milho, ó Já está dando pendão, ó Aí, ó E ele não arrancou esse mato Porque Se não tem medo de afetar o pé de milho, ó Pendãozinho Ó Olha Já está dando boneco, ó Muito bom Na rua Olha aí, ó Na rua Na rua Pé de milho aqui Beleza Olha Olha aí, gente O nascimento de um pintinho Ele está loucão para sair para fora Olha que você tem que tomar cuidado Que ele não caia no chão Eu estou falando todas as coisas que estão para vender aqui, ó Massa de tapioca Dez reais Mas aqui é na Olimpícima de Moraes Oitocentos e trinta e cinco Essa casa vende tudo Você precisa de Desde de candeeiro Até São Reisão Olha Aqui é o véio do rio, ó Estou aqui No hospital Deu amor de Barreto, né Que é o hospital do câncer Né E E essa gravação aqui, ó Vai lá para o Natal Calado Né De Itapura Para que ele ponha no YouTube lá Né Tem várias partes aqui Né Desse hospital, ó E aqui está o véio do rio Valeu Valeu Natal Calado É nóis Um grande abraço Segue aí o Natal Calado Grande abraço Esse cara é bom, véio Você inscreveu já no canal? Com certeza E o... Agora é o Natal Pesca Você vai inscrever? Vamos, vamos inscrever sim Natal Pesca e Natal Calado É nóis Estamos juntos Obrigado Tá pescando com o que aí? Raçãzinha na pia Corote Corote, só gosta de corote Se colocar 51, ela não come, hein Briguenta A outra aqui O mesmo tempo Só segura Segura Não filma não Eu fazendo assim Tá ficando Não, deixa Não, deixa Não, deixa Não, deixa Não, deixa Não Quer ajuda Eu tenho Não, tranquilo Só segura Calma Ó Deixa ele cansar É É Ai, nega Ai, nega Ai, nega Tem bravinho Nossa, que só na mão Não tem assim Não, tem assim Tá falando Não, segura Deixa ele cansar Na parceira Ai, boa Bom dia, galera Nós estamos agora Ao que? Quase 11 horas Acho que é umas Não, 10 e meia 10 e 33 Da manhã Na soltura de tilápia Acompanhando a soltura Essas tilápias Vieram de palmital Com uma média De um quilo e pouco Mais ou menos Um quilo e cem A equipe do tilápia 10 Trazendo aqui Vou agradecer aqui O Vitor Pelo pronto atendimento Liguei pra ele Ele prontamente Já providenciou Essas tilápias pra gente E um padrão Excelente Viu? Parabéns mesmo Grande, hein? Como é que é o nome do senhor? Raimundinho Raimundinho Esse é o Raimundinho Aí sim, Raimundinho Aí, ó Tá no balaio Tá no balaio Viu o Zé do voo? Tá vindo uma entrada e a outra Então Já estão fazendo fila Só sai feita Vem, menino Olha esse capim aí Tem no meio aí Aí tá saindo peixe até de ré, rapaz É no balaio, senhor Tá no balaio Aí, ó Aí, senhor Raimundinho Pegando tá bom, né? Aí, ó Tá no balaio Tá no balaio Aí, ó Aí, ó Zé do gol Bonito, hein, seu Tonho Bonito Parabéns, aí Tá no balaio Tá no balaio O seu mundinho não quer parar de pegar, não Tá no balaio Boa tarde, galera Nós estamos aqui no pesqueiro Sakai Chegou os tambas E eu encomendei também umas patinhas Pro seu silvio Opa 9.6 10 10 Aí, galera, ó Ó os verdão chegando aqui na água Aqui no pesqueiro Sakai E nós também pedimos pro seu silvio umas patinhas, né, seu silvio Vamos ver o tamanho delas? Vamos Vamos dar uma olhada aí Aí, galera Olha só As brutas pulando aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem uns grandão aqui no meio Deixa eu dar uma olhada É, tem que esperar um pouquinho aqui Calma 12 12 12 Olha o seu silvio Olha o seu silvio aqui, ó Olha o tamanho disso aqui Olha aqui, galera, ó Né, silvio? Aqui Nossa Nossa Que linda Show Olha, galera Olha o tamanho dessa patinga Linda Ó, deve pesar uns 3 quilos, né, ô Silvio? Penela, vamos ver? Acho que uns 3 quilos Olha, conferindo Vamos dar uma olhada no tamanho desse bicho Eu chuto uns 3 quilos Vamos ver Aí, galera Passou de 3 quilos 3,6 3,8 3,8 Que Deus aí, hein Olha, que show Galera Olha o padrão disso aqui Olha isso aqui, hein, Matheus Bonito, né? Bonito Olha lá Fábio nunca pegou um peixe desse tamanho Vira pra cá Vira, vira Olha só Que coisa linda Vai vim pro pai, né? Ah, seu Silvio Obrigada, viu? Ter escolhido uns padrão top Pro pesqueiro Sakai, viu? Galera, coisa linda Hã? Primeira entrega do ano Pois é Coisa linda Os ergue aí, ó Ó, o samburado Matheus Já tá com 3, Matheus? Deixa eu ver que horas são agora Vamos dar uma olhada aqui, ó 9,5 Matheus já tá com 3 Ô, Edinho aqui, ó Momento da fisgada, né, Edinho? É verdade Edinho tinha acabado de perder uma Já tá com outra aí Rei da boinha Rei da boinha? Ué, eu achava que tinha Rei da boinha era o Pinduca Wesley Vou pausar um pouquinho aqui Aqui, ó Edinho já tá com a tilápia já Pertinho do pé dele Ó Cadê, Edinho? Tá aí Tá aqui o bicho Aí, que beleza Como é que é mesmo, Sr. Carlinhos? Curso Turma com nós Turma Agora pouco tinha um dublê do Sr. Luiz Com o seu Edson Mas deixei de gravar Olha lá, ó Sr. Carlinhos, aqui, ó Pescaria de fundo aqui no pesqueiro Sakai Tá moendo Tá moendo Essa é bruta, hein Nossa Briguenta, hein Aí, Sr. Carlinhos Show Olha Tá aqui, ó Tá aqui o mestre Antigo mestre? Tem antigo e tem novo? O louco Nossa Nossa Não, pegou a linha dele Que brava Nossa Que brava Ei, Sr. Luiz Uma nativinha, Lucas Isso aí foi Menosprezar o companheiro, não foi? É, o pai foi ajudar Ele foi Menosprezar o senhor Completa a bandeira Bora pra próxima? Bora pra próxima Ô, seu Carlinhos Ô, seu Carlinhos Olha aqui, seu Carlinhos Manção Vixe, Maria É brava, hein Nossa, o que que tá acontecendo Com essa estilata Que tá tão brava Água limpa? Água limpa Olha só Enrola mais, seu Carlinhos Enrola mais É muito ruim Mas Ele enrola, mas ela briga e vai Olha lá, ó Aí, seu Carlinhos Aqui, ó Só tudo Uh, uh Eu vou ajudar o senhor Pera aí 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 Olha o seu Edson aqui De Brasília Paulista Pescando de fundo aqui, ó O pesqueiro Sacai Tá moendo Não tem ideia De como tá o negócio aqui, hein Então, fervor Não dá tempo Olha só Que beleza Tá brava, né, seu Edson Tá brava, hein A menina tá Tá brava Aí, seu Edson Que bitela Ó Seu Edinho Seu Edinho Ó, seu Carlinhos Ó Duas Essa daqui é dele E já tá coando o segundo, hein Olhem Duas varas, hein Seu Carlinhos Uh Que show Olha o seu Carlinhos aqui Edinho Não aguenta mais uma Já veio correndo É Com banquinho na mão Roubando a massa Do seu Carlinhos Menino Menino Não tem noção Você não tem noção Ainda dá risada É Nossa Olha só Ui 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 Carma 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 aí Carma aí Aí Chegou Ui Ui Obrigado.